E aí rapaziada, última volta do dia, vamos dar um rolezinho com ela e vamos que vamos. Espero que tenham gostado dos vídeos rapaziada, já deixa seu like, certo? Se inscreve no canal aí, os vídeos aí eu faço para vocês. E aí a galera está perguntando, luz traseira no pisca, mas a moto está um tesão de ciclística, de freio, está muito boa mesmo. E contando também que a BMW tem garantia de dois anos, né? Qualquer problema, só levar na garantia e ela resolve. Coisas que muita marca não tem. Kawasaki é um ano. Acho que Triumph também é um ano, não sei o exato. Tchau. 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 Muito gostosa de curva, meu, ela aponta para a curva demais, 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 demais. A crítica dela está perfeita, como vocês viram nos outros vídeos, a balança dela está em um ângulo de 90 graus agora, o amortecedor, né, no caso. A balança dela está invertida. Então, ela está usando o mesmo sistema do Superbike e do MotoGP. Para agregar em performance. Ou seja, ela está muito performática mesmo. Olha aí, você entra na curva lisa, velho. Bem lisa demais, velho. Para mim, a moto está perfeita. Aqui, vamos lá. Para mim, eu vou agir. Moto show de bola Não tem aquele chime em todo que ela dava Na antiga né O amortecedor dela deve O amortecedor de direção dela deve ser retrabalhado Cara é Na antiga moto ela não tem nada A antiga moto ela não tem nada A moto tá linda mano Tá perfeita velho Parece que eu tenho ela já Há anos Foi só Foram 5 entradas Que eu fiz com ela Tá filmando ou tá Não podemos perder conteúdo né rapaziada Meu Deus que delícia velho Tô Tô num sonho Essa será a minha moto nova Tomara que chegue logo né Olha essa transição Meu irmão Isso é louco Saudade que eu tava de andar com uma moto boa velho Quando você vem com o motor um pouquinho mais cheio Ela já acende bem mais rápido Agora se você vem com o motor Vazio Ela demora um pouquinho pra acender Entendeu Só a volta perfeita Eu tô num som Que moto, que sonho Que eu irei realizar mais um Que moto, que sonho Controle de motor dela Freio motor Tá muito bom Ele veio equipado com o mesmo negócio Da 1250 Então quando você fecha o acelerador Ele fecha As borboletas E ativa o Mano, a moto parece minha já Que delícia O cara deu bandeirado, mas vou passar mais uma vez Só mais uma voltinha Tem mais ninguém pra andar mesmo? É que aqui tem limite de pista Já deve ser 5,5 O pessoal aqui tá fazendo a capoável é chato E aí E aí E aí E aí E o que você quer ver com a brava? Tiaguinho, o que aconteceu aí, Tiaguinho? Acabou de cair um cara aí Já caiu um? Já, não teve jeito Primeiro PTzinho de São Paulo? Primeiro na primeira bolsa Aí rapaziada, quem quiser primeiro PTzinho, ó Já tem um lá em cima, já, ó Aí sim, hein, mano Já dá pra comprar uma no leilão, já, viu? Só buscar no leilão É o Março É nada, quebrou até a tampa? Agora dá pra comprar, né? Não, vai ser essa que eu vou comprar E aí, Ticão? Troco número 4, troco no Prata É? Aí sim Ô, lindão Ô, lindão Logo você, amigão Poxa vida, hein Vai aparecer no Yutoba Machucou? Tá de boa? Então já era, não dá nada Já faz a TED e leva pra casa Já leva a tricolor embora Puta, foi logo uma tricolor ainda Depois nós arrumamos, não dá nada Tá chegando, rapaziada Primeiro PTzinho E olha só Eu disse pra vocês que nós teríamos promoções acontecendo lá na boutique da BMW Motorradio Store 50% op Especial Só aqui pro nosso evento Então Luva do voar Pele de canguru Aplicação Casco com titânio De R$ 1.174,00 por R$ 5.87 Conjunto Star Conjunto Esportivo Em duas peças Com o Nauta Com raspadores Que podem ser substituídos Conjunto confortável Com o Nauta Com o Nauta Liberdade total de movimento De R$ 4.440,00 por apenas R$ 2.220,00 Corrente que tá na moto Conjunto Star De R$ 4.440,00 por R$ 2.220,00 É louco É isso, rapaziada Terminando o dia aqui Vamos embora O pessoal tá fazendo limpeza nas motos E vamos que vamos Amanhã vai ter curso também Eles trocaram o pneu de todas E amanhã o pessoal vai vir acelerar aí também Certo? E vamos embora, né? Fazer o quê? É a vida Tchau 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 Tchau